Olha só esse desenho incrível feito pelo youtuber Bruno Santana. Se você quer aprender a desenhar mangá desse jeito, mesmo que você não tenha talento nenhum para o desenho, vale a pena clicar no link na descrição para assistir o vídeo com tudo que você precisa saber para começar a desenhar hoje mesmo. É só clicar no link para saber mais. Filme novo de Dragon Ball Super com Broly ou Brócolis para os mais íntimos. Mas essa versão é a mesma daquele clássico lá do filme de Dragon Ball Z? Será? Se liga eu vou falar disso agora. Fala galera, vamos fazer aqui um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero todos muito bem meus amigos. Hoje vamos fazer um comparativo das versões de Broly, do novo filme de Dragon Ball Super e aquele clássico. É o mesmo personagem? Tem alguma diferença? É mais poderoso? É mais fraco? O que muda? O lendário Broly é um personagem que até então não era cânone na história e que apareceu a primeira vez, pelo que eu me lembro, num filme de Dragon Ball Z, mais precisamente no filme Dragon Ball Z, o poder invencível. E no filme Dragon Ball Super, Broly, Frieza encontra o personagem nos limites do universo 7 e decide utilizá-lo para derrotar Vegeta e Goku de uma vez por todas e assim ter a sua vingança. Broly é um personagem que habitou o imaginário de muitos fãs, já que nesse filme clássico, o último dos lendários Super Saiyajins é ele que aparece a cada mil anos, aquela lenda que se foi contada em Dragon Ball Z. Para você que tem dúvidas sobre se ele é cânone ou não, tudo que está no mangá de Dragon Ball é cânone, tudo que é feito pelo Toriyama é cânone. Os filmes, o próprio Toriyama declarou em uma entrevista que ele considerava os filmes da saga Z como histórias de uma dimensão diferente do arco principal dos mangás. Mas Broly do filme clássico, tanto no conceito como na arte, é uma criação do próprio Akira Toriyama. E agora em Dragon Ball Super ele decide confirmar e nos brindar aí com a presença daquele que é um dos personagens mais poderosos de todo o universo e um dos piores inimigos que Goku vai enfrentar. E para não confundir, vamos listar aqui algumas diferenças entre o Broly clássico e o novo Broly. Vou chamar ele de Broly Super ou Broly de Dragon Ball Super. Lembrando que esse vídeo, ele foi feito antes do lançamento do filme e as informações desse novo Broly, claro, são retiradas de detalhes do trailer, entrevistas e etc. E podem ter alguma variação em relação ao seu lançamento final. Então vamos começar aí pelo visual que mudou levemente em sua primeira forma. O clássico ele tinha ali uma cara de bêbado, parece que passou a noite toda lá no Joga-Chave e chegou de ressaca para lutar. Ele usa uma coroa com uma joia azul que o seu pai Paragus usa para impedir que ele se transforme em um lendário Super Saiyajin. Em adição da coroa, Broly utiliza um colar dourado que lembra bastante os personagens lá de Jojo, o Kars, né, aqueles os deuses antigos. Então dá um tom bem parecido com aqueles personagens da segunda saga de Jojo. O restante de suas roupas consiste basicamente em calças brancas e uma faixa vermelha similar à utilizada por Kibito. Já o atual teve uma leve reestilização nos cabelos principalmente, muito por conta de não utilizar a mesma coroa e ganhou algumas cicatrizes que o deixaram com um visual mais selvagem. E ainda utiliza umas roupas um pouco diferentes, apenas uma pele de um animal verde ao redor de sua cintura. Além de também vestir no filme a armadura do exército de Frieza. Basicamente são essas diferenças nos visuais. As raízes da fúria de Broly, o que muda do clássico e do super. Broly clássico nasceu com um poder de 10 mil, mas teve o infortúnio de nascer no mesmo dia que o Goku. Seu nível de poder era extremamente alto para um recém-nascido. Tornando aí uma grande ameaça para a coroa do próprio Rei Vegeta. E por ter um poder de luta extremamente alto e ainda ser um bebê, Broly e seu pai, Paragus, sofrem uma tentativa de assassinato vinda do Grande Rei Vegeta. Porém sem sucesso, ambos sobrevivem, mas foram largados no espaço para a morte. Broly e seu pai então conseguem se recuperar e sobreviver. Entretanto os distúrbios mentais causados pela tentativa de assassinato e principalmente pelos choros de Goku. Transformaram o Broly em uma pessoa bipolar, uma pessoa com diversos distúrbios de sanidade. E essa perca de sanidade faz com que ele destrua tudo o Ki vê pela frente. Obrigando o seu pai a utilizar aquela coroa de controle de Ki. E assim conseguir conter sua fúria e poder. O Broly Super não tem a tiara de controle de Ki, mas sim um colar de choque. E o que temos indícios aqui é que o Rei Vegeta não tentou eliminar Broly em seu nascimento. E sim o baniu para outro planeta para que ele não fosse uma ameaça ao reinado de Vegeta. Apesar de ser bem poderoso, ele não se transforma em Super Saiyajin. Freeze então tem a brilhante ideia de matar Paragus, seu pai. E o Broly assim desperta, ele é tomado por uma fúria gigantesca. Então a fúria maior de Broly é a que não vem do seu colapso mental de sua infância. Sobre o choro de Goku e a tentativa de assassinato. E sim da morte de seu pai pelas mãos de Frieza. As transformações Saiyajin será que mudam? Durante o primeiro surto psicótico de Broly clássico no qual ele persegue Goku. Ele se transforma já em Super Saiyajin. Porém sua aparência é um pouco diferente devido a coroa que ele controla, é somente o seu ki. Nesta forma controlada, os músculos de Broly aumentam levemente. E seu cabelo assume um tom azul neon e um tom meio roxiado. Sua pele fica mais bronzeada. E ele não ganha tanto poder quanto ele teria se tivesse se transformado na sua forma completa. A forma verdadeira. E o retorno do Guerreiro Lendário, outro filme, a transformação regular de Super Saiyajin. Aparece pela primeira vez, desta vez com os cabelos loiros. O Broly Super não possui a facilidade de transformação que vimos do Super Saiyajin clássico. Sendo aí extremamente poderoso sem utilizar esse artifício da transformação. Com isso chegamos a outro ponto. As forças das versões. Quem é o mais forte? O Broly clássico era bem poderoso. Afinal era o lendário Super Saiyajin. Porém Goku peita ele em sua primeira forma de Saiyajin. O Broly Super é muito mais poderoso. Pelos trailers já vimos que ele aprende as situações de luta nas batalhas. Como é possível? Maldição, ele está aprendendo enquanto luta. Sendo uma pessoa sem treino algum. Mas que frente a Goku e Vegeta consegue fazer eles passarem um bom sufoco. Vimos também Goku tendo que recorrer a sua forma a Blue. Enquanto o Broly nem tinha se transformado ainda. Mas será que esse novo Broly é o lendário Super Saiyajin? Broly clássico é a personificação daquela lenda. O Saiyajin que nasce a cada mil anos. Diferente do filme original de Broly em Dragon Ball Super. Broly o vilão ainda entre aspas não é o lendário Super Saiyajin. Até aqui essa transformação lendária foi chamada assim apenas no mangá. Quando Kali se transforma e perde totalmente o seu controle. Em Dragon Ball Super o Broly tem a sua transformação nomeada de outra forma. Nomeada apenas como Super Saiyajin Full Power. Semelhante àquela etapa da transformação Super Saiyajin que Goku utiliza contra Cell. Ao adaptar-se completamente a ela. Resta a dúvida. Será que veremos a transformação lendária de Broly? Porque sem se transformar ele já estava peitando o Goku cabelo azul. Imaginem só na sua versão lendária o poder que deve ter esse monstro. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de ver essas diferenças de Broly. Quem você acha que é o mais poderoso? A nova versão ou a antiga? Será que teremos uma homenagem ao Goku Super Saiyajin 4 em algum ponto da história de Dragon Ball Super? Seria muito legal. Porque aquele visual do Dragon Ball GT do Saiyajin nível 4 é muito legal. Eu gosto bastante daquela arte. Quem sabe a lendária transformação do Super Saiyajin 5. Aquela do mítico Dragon Ball AF não apareça em alguma referência. Porque o Toyotaro que desenhou uma história de AF. Então seria muito legal. É bom ver que estão inserindo essas lendas que não eram. Ninguém sabia se era canon ou não era. E trazendo de volta para nos brindar. Esse filme eu estou bem ansioso para assistir porque eu acho que vai ser bem legal. Tá bom galera? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou manda um like, compartilha. Chama os amigos aí para o canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui!